O nosso agente está aqui no centro de Lauro de Freitas, no Pé do Otí. Pé do Otí é uma árvore símbolo de nossa cidade. É aqui onde as grandes festas nasceram, inclusive era dançado o samba de roda 50 anos atrás, aqui é o pé do Pé do Otí. E também dizem que o Pé do Otí é o ponto do fuxico da cidade. Se a gente quiser saber sobre tudo, tem que vir para cá. Mas o nosso entrevistado de hoje é um cantor de reggae, Rogério Noronha. Vamos saber um pouco mais sobre o que ele está fazendo? Vem comigo! Vamos lá! Rogério Noronha, o homem do reggae. E aí? Bem-vindo ao nosso programa Nossa Gente! Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Fazer parte dos entrevistados da LFTV junto com você, que é um grande amigo, grande músico, do maior valor, muito reconhecido. Meu Deus, obrigado pelos elogios. Então, Rogério é assim, ele começou a vida dele cantando, é apaixonado pelo reggae, né? Isso aí, é. Então, ele começou cantando numa banda chamada Zimbábue, uma banda super querida em nosso município. E que agora, Rogério está com um projeto bacana com a turma da Cinti Caia. Me fala sobre esse projeto, Rogério. Esse projeto eu recebi o convite de Léo Barros, que é baterista da Cinti Caia, fundador. E ele me falou que estava querendo resgatar o público do reggae dos anos 80 e 90. Tem aqueles clássicos de Jacob e Miller, tipo Fly Away, tipo There Is No End, de Israel Vibration. Aquela música adorada pela galera do gueto. De sucesso, né? De sucesso, né? Então, a gente se juntou pra poder fazer esse sonho e ele, que é o Unimos Forças, né? Que massa! Pra poder trazer, resgatar aquele público de volta, porque a cidade, a Bahia e o Brasil estão precisando disso. Entendeu? Do resgate desse público, tá querendo isso de volta. Então, a gente uniu essas forças. O reggae tá vivo, né? Tá vivo, com certeza. Vivo e forte. Pois é. E me fale, e o município tem essa veia reggae de fato? Com certeza, o município tem. Temos o bairro de Iutinga, que o reggae é muito forte. No centro também, em Portão, Areia Branca. Todo lugar que a gente for, tem muita gente que gosta de reggae. E quem dizer que reggae não tem público, não tem nenhum sentido isso. Porque você vê aí os festivais República do Reggae, Bob Marley Day, é repleto de gente, lotado, lotação máxima, né? Pois é, rapaz. E o que é que o reggae ensinou na vida? Na sua vida? O que é que você aprendeu com o reggae? Rapaz, o reggae me educou em muita coisa. O meu jeito de ser hoje, esse jeito calmo, tranquilo, é... Tipo assim, saber ouvir, fazer coisas, responder, esse tipo de coisa, assim... O reggae, ele traz uma certa doutrina, entendeu? Os ensinamentos do reggae, a religião, a astafari também, ele traz uma certa doutrina, pra poder melhorar nossa vida em vários aspectos. E as letras, sempre voltada pro social, né, um alerta pra vida? É, sempre voltada pro social, um alerta pra vida. Muitas também falando de amor, de resgate. É isso aí, o reggae tem isso, tudo isso aí. É o que fortalece a música reggae. E aqui na Bahia, quem são, assim, as suas referências do reggae? Aqui na Bahia, nós temos de referência o Edson Gomes, que é um grande artista, e lá no Brasil, e até já tá reconhecido mundialmente, né, o Cine Calmon, o Nego Vieira, que hoje em dia é gospel, mas eu gosto muito também. As letras muito boas, um groove muito bom. Tem muita gente boa, entendeu? Tem de amba também, tem uma grande influência que eu não posso esquecer. Nosso grande amigo Eduardo, Duda. E toda a galera dele. E da nova geração aí do reggae, você tem gostado de algumas coisas? Sim, sim. Tem uma galera boa da nova geração, galera. Tá metendo bronca aí, né? É, tem uma galera muito boa. Pois é, e você pode cantar uma palhinha do que a gente vai ouvir com esse encontro aí de Rogério Noronha com a Cinti Caia? É, assim, de início a gente vai... Já estamos no estúdio já gravando algumas coisas, com certeza. Pra poder entrar no verão com o pé direito, né? Que é, tava passando ali, sem imaginar, e um careto eu vi, a me conspirar. Não pode ser assim, precisa se ligar, e pra falar de mim, tem que se plantar. Que tem um refrão forte. É Gui na veia, é Gui raiz. É Gui a mensagem que te faz feliz. É Gui na veia, é Gui raiz. É Gui a mensagem que te faz feliz. Essa é o carro-chefe do nosso disco aí, que eu venho regravando essa música outra vez, pra poder voltar com a Cinti Caia firme e forte. Pô, essa música fez parte de um CD, Valores da Terra, não foi? Com certeza, foi. Eu tava, eu ouvi bastante, curti. Música linda essa música. Com certeza. E ela é uma música... Música boa não fica velha, né, rapaz? Não fica, ela fica sempre atual. E ela é uma música que ela tem tudo pra dar certo, e eu tô querendo apostar nela, e agora eu também. Pô, bacana, bacana. Então, quando é que o projeto vai pra rua? Quando é que vocês já começam a tocar? Agora, no início de janeiro, nós já estamos botando o disco na rua. Entendeu? Estamos gravando agora, esse mês de dezembro aí, perto do Natal e Ano Novo, vamos estar trabalhando nisso aí. Bacana. Pra poder iniciar o nosso disco em janeiro já. que entrou o verão depois do dia 22, a gente já... Já tá no verão. Já tá no verão, e a gente empurrou a música. Pois é. A maioria aí, todo... Todo mundo do reggae mesmo, né? Todo mundo do reggae. Então pronto, galera. Fique atento, Cinti Caia, com o Rogério na Aronha, juntando forças, pra que a gente possa alavancar o reggae na nossa cidade, na Bahia e no Brasil, né? Eu quero agradecer aqui a LFTV por essa oportunidade, a você, grande artista e jornalista. Amigão da Tati. Pô, obrigado. Muito obrigado aqui pela sua oportunidade de poder mostrar o que vem de novo nosso, né? Obrigado a você pelo seu talento, pelo seu sim, sucesso, conte com a gente, sempre. Pois é, nossa gente acabou. Vamos mais de reggae, vamos cantar uma coisinha pra gente aí ver se despedirem as pessoas. Música na palha, dando uma palazinha aí, o nosso Rogério na Aronha. Chegue mais, que a Cinti Caia chegou. Chegue mais, que a Cinti Caia chegou. Essa aí é mais uma que estaremos gravando também, pra galera do gueto. Valeu! Música na palha, que a Cinti Caia chegou. Música na palha, que a Cinti Caia chegou.